Opa, agora estou desesperado. Tranquilo aí? Tranquilo. Bom, pessoal, nós estamos fazendo essa live aqui agora, o projeto Residência Pedagógica, que é um projeto da UFU com o governo federal, para poder oportunizar os estudantes, em especial no nosso caso de filosofia, para que eles tenham um estágio remunerado e possam desenvolver um trabalho junto aos alunos do ensino médio. Eu estou aqui hoje com o Rafael, que é aluno do curso de filosofia da UFU. Ele é residente, está sob minha supervisão lá. E ele vai falar aqui hoje para a gente do tema ateísmo, em especial o ateísmo em David Hume. Isso. De acordo com os livros dele, é a história da religião natural, que é esse aqui. Deixa para ver direito aí. E o diálogo... Deixa eu ver esse peito sem dar a luz, para ver se fica mais claro. Que é esse aqui, o diálogo sobre a religião natural. Sim. Ele também escreveu a história da religião, né? É a história da religião natural. As duas obras dele aí que ele trata. Nesses livros ele fica um pouco mais acuado, ele não pode demonstrar 100% da visão dele, muito mais por causa da época também. Ele foi até barrado na faculdade como professor, por ser considerado ateu. Mas a visão dele é bastante crítica à religião, em modo geral. Principalmente, ele mostra, né, do caminho do politeísmo até o monoteísmo, que no politeísmo mesmo, a sociedade só buscava alguma esperança, e quando ficava com raiva do Deus, parava de cultuar ele. Então, nessa base, assim, eu estou vendo se eu faço a minha monografia do TCC. TCC de filosofia, né? Então, ele tem uma visão, então, próxima aí do que o positivismo do Conte, depois o Conte vai desenvolver no século XIX, porque o segundo Conte, as religiões, elas evoluem, né? Do politeísmo até o monoteísmo, né? As primeiras religiões são politeístas, acreditam em vários deuses, e à medida que o tempo vai passando, eles vão resumindo esses deuses todos num só Deus, criando aí a perspectiva monoteísta, né? Isso. Pelo menos essa é a evolução. Segundo o Conte, era no século XIX, né? O Hume está aí no século XVIII, né? É, mas o Hume, o Hume, ele fala mais que a religião é só uma busca de esperança que a humanidade tem. Porque ele mesmo fala que não consegue entender, porque a necessidade dessa esperança é um desafio que busca a qualquer custo, né? Que toda a história da religião e vinha até na religião que hoje é mais aceita, né? Que é o cristianismo, ele faz inúmeras críticas mesmo. Ele só não fala que, por exemplo, não existe porque ele não sofreu mais perseguição do que ele sofria. Mas até na investigação mesmo do entendimento humano, ele faz severas críticas à crença mesmo e a... Eu esqueci o nome agora. Mas o ponto que na história da religião, ele fala que sempre teve as pessoas que duvidaram da existência, que não precisavam dessa esperança, só que essas pessoas não conseguiram contar a sua história e que sempre sofreram repressão. Como até Sócrates, né? Eu até solto um pouco que Sócrates foi reprisado, né? Sócrates de ateísmo, né? Corromper a juventude e menosprezar os deuses da cidade e acabam morrendo, né? Sem condenar da morte, né? Isso. Então, o Hume, ele dizia... E esse ateísmo de Hume, até que não é explícito, ele vai se desenvolver e vai ser um corolário, vamos dizer assim, da perspectiva epistemológica dele também, né? Ele é um cético também em relação ao conhecimento, ele é um crítico do método indutivo. Ele é bem ceticista, no tratado da natureza humana mesmo, ele não cita. Então, especificamente, a religião, ele não cita-lo dela. Mas, lá na investigação, ele já é mais crítico nessa parte. Ele é totalmente ceticista, né? No aspecto do diálogo, que ele... Que tem uns três personagens, né? Que é o Cleantes, a Demia e o Panfilo. Ele... Você vê que toda hora eles tentam colocar uma visão de Isaac Newton, por exemplo, ou uma... uma forma de que as pessoas acreditem em Deus, tentando mostrar que ele está ali e eu me sempre rebatendo, perguntando, tá, mas... Isso daí você também mostrando que você tentando provar pela razão, mas... E como que você vai provar isso aqui no mundo empírico? Então, realmente, nenhum dos dois... Ele é um empirista, mas crítico do empirismo também, né? Ele acredita que nós conhecemos graças aos sentidos, visão, audição, paladar, olfato, mas ele critica também o empirismo, a perspectiva indutiva, a indução também, inclusive, a crítica, a indução dele depois vai ser usada pelo Popper também no século XX, na filosofia da ciência. Vou fechar a janela aqui que o Techo Vento está morrendo aqui, mano. Beleza. Vamos andar, Brasi. É, o... O Hilme, ele também, por mais que alguns não considerem, ele é bastante importante na história da... da filosofia da religião, porque ele... Por esses textos dele mesmo dá um norte dos autores mais contemporâneos, para mostrar mais uma visão da época, porque se a gente for pegar nessa época mesmo da Idade Moderna, até o início da contemporânea, ainda tinha muita percepção, então quase ninguém publicava livro sobre religião ou que questionava ela. Se a gente pegar, por exemplo, esse livro mesmo, os diálogos sobre a religião natural, assim como a história da religião, foi publicado só depois da morte dele. Tinha falado sobre o suicídio, de um outro tema, mas ele teve que tirar porque ele sofreu uma grande pressão, o próprio Adam Smith, que era amigo dele na época, deu uma dica para ele não postar, publicar esses livros, e ele acabou seguindo essa ideia e deixou os manuscritos com ele, aí deixou uma cópia com um Adam Smith e com o outro. E assim que ele morreu, o Adam Smith não quis publicar, aí o sobrinho dele publicou. Mas é uma... Essa que é a minha intenção desse estudo, é mostrar que a religião, ela barra a si própria, porque ela não te dá a opção de não acreditar, principalmente na época moderna. Se você fosse um filósofo que tentasse explicar a existência de Deus, você seria aceito. E se você não tentasse, eu sofri exílio e tudo mais, como aconteceu com Descartes. O próprio Descartes também, ele tem um probleminha aí, a visão dele, ele acha que dá uma maneirada também para não sofrer represália, percepção. E eu estava lendo aqui, antes para poder a gente fazer a live, estudando um pouquinho da história do ateísmo. E vai ser a partir do século XVIII mesmo, o século do Hume aí, O negócio está travando aqui, velho. Então, vai ser justamente a partir do século XVIII que eles vão começar a explicitar o ateísmo. Até então, os filósofos, mesmo que fossem ateus, eles não tinham coragem de manifestar o seu ateísmo, de fazer as críticas à religião até acontecia. A gente pega um Erasmo de Rotterdam, e já tinha crítica ali e outros autores modernos, mas é no século XVIII que começa a ter mais essa manifestação explícita com a defesa já mais aberta do ateísmo e mesmo assim com perseguição. Com muita perseguição. Mesmo que as críticas eram críticas leves, a crítica livre aceitava. Mas, se a gente pegar crítica mesmo, só que começou ali no século, vamos dizer, final de XIX, século XX, que alguns filósofos começaram, que a igreja começou a perder força e eles começaram a ficar mais explícitos. Mas os textos do Rio serviram bastante de base para o ateísmo, mesmo não sendo explícito, que mostrou uma visão que ninguém antes estava colocando. Porque se a gente for pegar da Idade Medieval para lá, é Agostinho provando a fé, e tentando provar Deus. Mais Jaquino também. Mais Jaquino. Pedro Abelardo. Então, assim, são todo mundo falando, Deus existe, vou provar. Mas ninguém pegou o contrário. Deus não existe, vamos falar sobre isso. E se falasse, sofria o exílio. Exatamente. A perseguição é muito grande. Então, a gente está falando de ateísmo aí, a palavra ateí era de origem grega, né? O A em grego é uma partícula de negação, né? Um não. E teísmo vem do grego Theos, né? Que é Deus. Para a gente contemplar aí essa questão mais etimológica da palavra, né? E já existia no mundo antigo entre os gregos havia uma liberdade maior, né? Depois, com o advento do cristianismo, que isso começa a ser mudado, né? As questões começam a... A igreja, a religião, começa a perseguir quem manifesta esse tipo de posicionamento, né? É, não. Na Grécia mesmo, eles chamavam as pessoas de sem Deus. Quando elas consideravam ateus, né? Porque elas negavam acreditar que os deuses, no caso, gregos, eles fossem realmente divindades e tudo mais, porque tem toda a questão também dos teístas e ideístas, né? Aqueles que acreditam em divindades, mas só uma como a criadora do mundo e aqueles que ignoram totalmente a questão de ciência e mais acreditam só em Deus na questão de que ele reage tudo. E Gilberto critica bastante essas duas formas. Por mais que quando a gente fez, por exemplo, a matéria de filosofia entendendo conhecimento, o Marco Celido ele passou pra gente até um texto de Isaac Newton mostrando que foi uma das bases de Rio. Mas o Newton é engraçado que ele não aceitava muitas posições oficiais da igreja, mas era um místico, né? Acreditava em numerologia, uns bagulhos meio... É igual o povo de hoje. O povo de hoje não acredita em religião, não acredita em astrologia, acredita em um monte de coisa. Também é misticismo. Abaniram Deus, mas colocaram outras crenças em coisas também sem muito fundamento, né? É interessante como é que é isso. No século XXI, a pseudociência é fundamental pra algumas pessoas. Mas é essa parte que o Hume mostra. Ele mostra que as pessoas criam isso pra ter uma falsa esperança. Porque elas precisam disso. Porque se ela não tiver essa esperança, ela não consegue seguir em frente. Então, esse é um dos pontos legais da obra também do Diálogo, porque ele acabou virando bibliotecário. Porque esse cara se formou, teve todo o estudo, era reconhecido na Inglaterra, mas não pôde ser professor simplesmente por causa dos seus textos serem considerados ateus. Aí vira bibliotecário, depois ele cede até a casa dele pro Rousseau, só que o Rousseau era doido, né? Então acabou brigando com ele. Rousseau era putão, né? Passava o rodo em geral, né? Ele acusou o filme de roubar os textos dele, sendo que Yumi colocou os ensaios sobre política lá, mas depois nunca mais falou sobre isso. Rousseau, doidão. É interessante também a crítica que ele faz do salto que geralmente se dá, né? Da descrição para prescrição, né? Então a gente começa a fazer juízo sobre o mundo, né? Juízo descritivo, descrevendo, e de repente a gente dá um salto, que é o salto prescritivo, né? Que é um salto lógico aí que pra ele não se pode dar, né? Que aí passa pro campo da moral. Ah, porque as coisas são assim, é porque elas devem ser assim. Não. Não é porque as coisas são assim que devem ser assim. Isso é um salto lógico que não pode acontecer. e é moral muitas vezes que é fruto da religião ou que ela acaba acontecendo também muitas vezes por conta da religião. Ela dá esse salto aí, né? Igual, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí da questão da sexualidade humana que nós vamos falar, eu vou falar com o Leonardo sobre sexualidade em Foucault. Ah, tal pessoa nasceu do sexo masculino, né? Então ele tem que manter relações sexuais com a fêmea, do sexo feminino. Então, é porque assim a natureza nos proveu, assim deve ser moralmente. A religião usa muito isso, né? Pra falar o que é normal, o que não é normal, o que é anormal, o que deve ser proibido. Desde sempre colocou as regras, né? E dá esses saltos lógicos, né? Que ele dizia. Um salto lógico que é o salto da descrição para a prescrição. A partir da forma como você vê a realidade, você passa a julgar que as coisas devem ser daquela forma. Não, um campo da moral é um outro campo que extrapola muitas vezes essa perspectiva. É igual o exemplo do sol, né? Que é um dos exemplos mais famosos de Hume. Mas você sabe que amanhã, quando ele é 5 horas, 5 e meia, o sol vai estar nascendo, você não pode afirmar que ele vai nascer. É a crítica da indução, né? Que ele faz. Então, é um método de Hume mostrar que, por mais que seja uma verdade, universalmente aceita, ela não vai realmente estar ali. Porque é igual ele fala para a gente confiar no nosso sentido. Então, a gente não pode prever as coisas. Igual a astrologia. Se Hume tivesse vivo hoje em dia, ele ia simplesmente debochar de quem fosse falar de ah, sou de aquário. Ele ia simplesmente olhar para você e rir. Falar assim, tá, mas o que tem a ver com isso? O que isso influencia na sua vida? De que forma que isso aí vai mudar ou não o seu destino? É, a sua semana vai ser desse jeito. Ele, tá, mas... E aí? Então, essas pseudociências, totalmente... Hume seria totalmente crítico a elas. Então, o ateísmo se encaixaria, vamos dizer assim, nessa parte, principalmente porque ele ia falar, tá, mas... você pode explicar com a razão, né, com o descarte na meditações, mas naquele livro que é bastante empolgante, né, de ler. Tenta... Ô? Toda hora, toda hora ficar mostrando alguma... Ah, que tal coisa que você sente, ah, é inato, mas se o meu olho pra que lado ela se tava isso. Você falou, 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 e você não chegou a um ponto. que é a parte que ele coloca no final do diálogo. Ele simplesmente que fala assim, tá, a gente não vai chegar ao fim dessa discussão, porque é igual quando você chega perto de uma igreja e fala que você não acredita em Deus, e eles perguntam, ah, mas você sente o ar? Então, seria mais ou menos esse ponto, que sempre vai ter alguém te questionando, perguntas que não tem base, né, e essas perguntas acabam não levando realmente a um assunto que deve ser tratado, que é a não existência. Então, por isso que Hillman nem tocou nesse assunto, porque com quem que ele ia debater nisso na época? Quem que seria, ele seria aceito por alguém, principalmente na Inglaterra? É, o Descartes defende a ideia de que, a ideia de Deus é inata, né, nós nascemos com essa ideia, teria sido o próprio Deus quem teria colocado essa ideia na nossa alma pra que a gente depois pudesse buscá-lo de alguma maneira, né, então, e é até interessante isso, e aí o Hillman vai criticar o inatismo nesse sentido, né, nós não nascemos com nada, ele vai continuar na perspectiva do Nock ali, né, quando a gente nasce é uma folha de papai branco, né, não tem ideia alguma na nossa mente, todas as ideias vêm através das experiências, das experiências sensíveis, dos sentidos, né, visão, audição, tá, do paladar, mas é engraçado que, aí você vai remontando, então, de onde teria vindo a ideia de Deus? Alguém transmitiu essa ideia, mas aí, e o primeiro ser humano que desenvolveu essa ideia, tirou isso da onde, né, essa que é uma crítica interessante também, né, sim, ele fala que a sociedade sempre teve medo, então, eles precisavam acabar com esse medo, e como que eles iam acabar com esse medo? Criando um ser imitado, um ser que fosse no presente, no ciente, um ser que eles sabiam que eles iam proteger, então, aí que entra a crítica de Hillman também, pra mostrar por que que a gente precisa disso, tem um filme que é o quarto de Jack, né, que é uma criança que a mãe era raptada, e ela tem um filho dentro de um quarto, e o menino nunca saiu dali, então, pra ele, tudo que ele conhecia tava dentro daquele quarto, a partir do momento que ele sai do quarto, ele conhece o mundo, mas, ah, ele olha pro Marvel, ele sabe que aquilo é Marvel? Ele sabe, então, isso que é, se essa criança, por exemplo, ninguém falasse de Deus, ela ia saber o que é Deus? De maneira inátea, igual, não saberia. Depois o Ferbá vai dizer mais na frente, também no século XIX, que a ideia de Deus é uma hipostasiação, uma hipóstase, né, então, não foi Deus quem criou o homem, mas os homens que inventaram, criaram Deus, a sua imagem e semelhança, então, o Deus que nós cultuamos, ele vê tudo, né, o ai Deus tem olho, ele é um ser espiritual, mas o olho é uma característica material, ah, Deus ouve a minha oração, ai Deus tem ouvido, né, então, são características, atributos humanos, então, você cria um super humano, que é Deus, né, um ser humano com superpoderes, é uma hipostasiação, depois o Ferbá vai dizer, na crítica que ele faz, a religião, o cristianismo também. Não, sim, é o, das maiores críticas, também, é isso, que você criar, você fala que o ser supremo criou você com semelhança a ele, mas se a gente for pegar, por exemplo, principalmente a tratação e tudo mais, como o filho de Deus, o seu Cristo, tudo bem, são homens, então, assim, se eles são semelhança a homens, por que que seria? ou tem essa grande deficiência no ser humano, é de achar que é o centro do mundo, então, Deus criou todo o universo, e ele seria semelhante a nós, então, é o ponto de Hume, ele colocar que essa criação, é uma falsa esperança, para que a sociedade não se sinta sozinha, e ela não acabe caindo perante o Estado, e desde os motivos, na época medieval, se você morrer e não doar essas terras para a igreja, você vai para o inferno, na época da Grécia, aquele que rezasse primeiro para o Deus da Guerra, ia ganhar, então, são coisas assim, se você chegava na batalha, sabendo que o Deus da Guerra estava com outro exército, você ficaria sem esperança, enquanto o outro exército seria cheio de esperança. A própria guerra de Troia, por exemplo, no mundo antigo, os deuses estão do lado ali, disputando também com o povo, como é que fica aí, tem Deus até que muda de lado durante a guerra ali, as coisas muito. Tem a Esparta também, que falam que eles só resistiram toda aquela guerra dos trezentos, por causa que Ares estava do lado deles, que era o patrônio de Esparta, e pega a Troia, a Troia possedou, só ganharam a guerra, por causa que possedou, auxiliou aos gregos, se for pegar, é sempre uma questão de esperança. A humanidade vive de acordo com os deuses, para ter uma esperança do mundo que, na visão de quem acredita, não lhe dá esperança. Então, Deus seria essa parte fundamental. Então, os seus estudos que você está desenvolvendo sobre o Hume, você acredita, então, que ele era ateu mesmo? Porque, às vezes, parece, além de alguma coisa dele, que era mais agnóstico. Então, ele só não se manifestou ateu por medo de represá-lo. Não seria um agnóstico, não. Com certeza. Porque, se a gente for pegar os cestos dele, você vê que ele dá uma freada, ele começa totalmente cético, e depois ele vai parando aos poucos. Por quê? Ele ia ser professor. Já tiraram o cargo dele, ecusaram. Então, ou seja, para ele conseguir viver na sociedade, sempre, totalmente exilado, ele tinha que tomar uma postura mais neutra. Então, por isso que parece que ele é agnóstico. Ah, ele não nega. Ele não diz nem que existe, nem que não existe, né? Ele virou secretário. Ele critica isso. É, ele virou secretário de Estado. intio porque ele vai colocar uma visão dele totalmente, 100%, sabendo que ele, é igual com o filósofo anterior ao Descartes, que ia ser exilado. Porque, enquanto Descartes mostrou ceticismo... O próprio Spinoza também, né? Foi perseguido. Todos os filósofos. Os filósofos modésticos, né? Todos. É que colocasse a palavra Deus em qualquer parte de alguma obra dele, a igreja já ia olhar como um homem meio torto. Então, ele não podia demonstrar 100% o que ele interpretava. Mas, se a gente for pegar o Diálogos, que é uma publicação, posteriormente, a morte dele, então, que para ele já não ia fazer muito... Tá, minha ira, de estar morto? Você vê que a visão dele nesse livro é muito forte. Ele coloca... Vamos colocar assim... A visão dele de uma maneira mais light, mas colocando que o ateísmo ali foi um desses meio críticos para não mostrar ali mesmo. Tanto é que depois que o livro dele surgiu, todo mundo começou a escrever mais sobre esse tema e a igreja não conseguiu controlar, porque era... Todo mundo seguindo a base da história que o livro deixou. É interessante essa perspectiva aí, porque eu... Até quando você falou ateísmo em Hume, eu comecei a pensar... Peraí, mas... Não lembro do Hume ter falado explicitamente ou defendido explicitamente ateísmo. Então, é isso, né? Mas por conta de medo de represália, até por questão profissional também, que foi perseguido, não pôde dar aula, teve que assumir outros... Eu penso, de professor de universidade para bibliotecário. Então... É uma... Grande descretação. Ele conseguiu o emprego de bibliotecário por causa que ele tinha uma influência pelos livros que ele tinha lançado. Se não tivesse também, tinha conseguido também não. É interessante também essa amizade, né? Ele teve amizade com outros grandes filósofos contemporâneos ali, né? O Adam Smith, fundamental aí na economia, né? Que inspirou o liberalismo aí, que é uma ideologia bastante em voga hoje no nosso país, né? Tem a direita liberal, gosta de pegar muito o Adam Smith, a escola austríaca. Mesmo Adam Smith começando a maioria dos livros e escrevendo que é uma utopia, né? E também o Rousseau, né? Que já é uma outra perspectiva de um Estado já mais intervencionista, um Estado fruto da vontade geral, né? Que seriam os interesses que os cidadãos têm em comum. Muitos veem nessa perspectiva de Rousseau até os germes aí de uma visão totalitária, né? Alguns críticos. O Riumel era aquele que era amigo de todo mundo, né? O Riumel era bem doido também, né? Porque aquilo que ele fez com o tratado de natureza humana que publicou sem nome pra ver se o povo ia gostar. Aí depois, muito tempo que descobriram que era dele. Então, ele fez uma resenha do próprio livro pra ver se o livro não vinha. Aí eu vim ver as personalidades dele. Por isso que ele dava certo com o Rousseau, aí depois o Rousseau surtou com ele. Adam Smith, que era um grande amigo dele, que trocava as cartas. Então, a maioria dos textos que ele descobriu que era de Riumel é por causa dessas cartas com Adam Smith. Pode ver, Adam Smith e o Rousseau tinham pensamentos contrários, mas os dois tinham um amigo em comum que era Riumel. O Riumel era aquele que viria aí, né? E o Riumel, você acha que na questão econômica, ele... Será que fechava com Adam Smith? Com Adam Smith? Então, Riumel, ele não... Não é, vamos dizer, um filósofo político e tudo mais. Mas... Mas é a questão do conhecimento, né? O foco principal dele. Mas o foda é que o Adam Smith mesmo, ele diz que a teoria, toda a teoria dele é uma utopia. Que a gente não pode levar ela totalmente ao pé da letra, porque senão não vai dar certo. Sim, tem um cara que se chama David Decaixa, eu estava vendo um texto dele, que ele foi selecionando trechos da obra A Riqueza das Nações, do Adam Smith, para mostrar que o Adam Smith não era totalmente liberal como os liberais dizem que ele era, não. Ele até... Ele dizia que em algumas situações e em algumas circunstâncias a liberdade econômica era até problemática, né? Nossa! Era... Podia até gerar problemas sérios. A Mãe Invisível, por exemplo, não. É, a ideia da Mãe Invisível. Ele coloca lá, isso aqui é uma utopia, a gente não segue isso aqui totalmente, não. Não existe isso. Ele coloca, ele coloca, ele coloca um instrumento mental, igual a República de Platão. Então, o problema da... de colocar a Rio Miseriá aberta, é que a gente consegue saber, mas se ele juntasse com o Adam, fizesse, talvez, uma teoria, pode ser que seria mais pé no chão, né? Porque o Rio Miseriá era muito mais cético do que esses outros filósofos. Eles viajavam um pouco mais. E por isso que é interessante a gente ler, né? Porque às vezes você vê, assim, por alto, né? Uma versão caricatura, caricatura, né? Não estou conseguindo falar essa palavra aqui. Deu um nó na minha língua. Mas faz uma caricatura do pensamento do cara, né? O próprio Rio. Muita gente fica só na questão do ceticismo dele, mas tem muita coisa além disso, né? Na obra dele. O Rio até hoje é considerado um maior historiador lá na Inglaterra também. Outro aquele livro que ele se repensou. Ele escreve também sobre a história da Inglaterra, né? É livro que é usado até hoje no ensino médio de lá. Por ser conteudista, né? Cara, São livros de mil páginas. Mas a gente fica preso. Hilme é só aquele que fala que você conhece a grama porque você olha e você sente a grama. Não é possível. Hilme tem toda uma base. Ele fala sobre filosofia da religião, ele fala um pouco sobre política, ele tem toda a base dele, um pouquinho filosófica dele, que é o intrinismo. que mais tarde... Mais tarde, né? O Kant, ele olha e fala que quem abriu os olhos nele pra filosofia foi o próprio Hilme. Hilme despertou do sonho dogmático, né? Hilme despertou do sonho dogmático. O Hilme, ele é extremamente importante. Se não fosse Hilme, por exemplo, quem que seria o Kant? Porque o Kant, ele é... Ele critica bastante o empirismo também e usa como base Hilme. Toda filosofia posterior, de alguma maneira, vai ser devedora do Hilme, né? Ele é muito mais do que um simples empirista e um cético. Ele acabou influenciando a forma de todo desenvolvimento do pensamento até a própria ciência posterior, né? É, porque muita gente fala que filosofia moderna e medieval não serve pra nada, né? Você vai no bloco da filosofia, muita gente, ah, quer estudar Nietzsche, quer estudar os filósofos contemporâneos, todos, Simone, Sartre, mas todo mundo esquece cada vez mais de filosofia moderna e medieval vai se distanciando, porque ou é clássico ou é contemporâneo. Então... Tem um cara que eu acompanho de um canal, não sei se você conhece, Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista. Acho que eu não conheço, não. Aí, você tá falando aí, o povo fica falando que existe doutrinação esquerdista, marxista, mas as linhas de estudo, cara, pouca gente estudou Marx na universidade, né? Olha... marxista só a Ana, né? Tem mais alguém lá que trabalha Marx? O Marx, ele é mais assim da ciências sociais, né? É, ciências sociais ali era mais forte, né? Dentro da filosofia. Dentro da filosofia não tem muito, porque o povo tem a doutrinação, tem o Revolução Cultural, né? Que eles falam que tá acontecendo na escola. marxismo cultural. É uma coisa que... Realmente tem, se a gente for pegar... Não é todo mundo que gosta de seguir a linha. Tem gente que... É igual, se você for pegar professor de ensino médio, que é a licenciatura. Se a gente chegar lá, a gente vai ver que às vezes o PCC do cara foi sobre Aristóteles, foi sobre Maquiavel. Aí o cara vai estar ensinando Marx, meu filho. Não tô ensinando, é a matéria, né? Então... A matéria faz parte do currículo, né? Tá, é? Na grade aí. Aí o povo quer inserir também uns liberals em fraquinhos, século XX aí, uma tal de Ayn Rand aí. Meu Deus do céu. Como é que você vê o Last Loss, gente? Coloca também... Uma vez que eu dei aula no cursinho, e o cara, ele falava que era extremamente liberal. O único texto que o cara usava para defender as ideias dele era Locke. Então, assim... Mas, cara... Sendo assim, Locke, ele era um liberal, mas ele era o começo da lei de liberalismo. É.